Gratidão aos meus amigos por conseguir 10 mil inscritos. E aí, meus amigos, agradeço de coração a todos vocês que fazem parte e apoiam o trabalho no canal Paulo Beis. Obrigado pelos 10 mil e 7 inscritos. Pessoal, agradeço de coração, muito obrigado por alcançar esta marca e que só vocês poderiam ser motivação para nós conseguirmos os 10 mil inscritos. De coração mesmo, agradeço a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo. Tá bom, pessoal? E se você não é inscrito ainda no canal Paulo Beis, se inscreve, deixa o seu curtir, aperta nessa mãozinha aí, tá ok? Um polegar para cima, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Vamos de vídeo! Entre o corpo e a voz existe uma íntima relação. É com eles que o cantor exterioriza sua afetividade e desempenha o papel intermediário entre o público e a obra musical. Entre o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim. O jardim em mim, eu quero conhecer Jesus. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor, nada pode calar um adorador. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, eu gostei. Os desafiantes de hoje, pessoal, são esses dois. Agradeço por sua participação. É Gabriel dos Santos, de 16 anos e o Gabriel Araújo, também de 16 anos. Bom, pessoal, os participantes de hoje, agradeço demais os dois Gabriéis. O Gabriel dos Santos, ele, na sua classificação vocal, nas notas, ele conseguiu um Fá 2 bom e um Mi Bemol 2 bom, várias vezes ele alcançou ali. Hoje, eu posso classificá-lo como baritonino. Baritonino é a classificação vocal masculina juvenil mais grave da categoria chamada voz branca. Aquela voz que é antes ou durante a adolescência, que ainda não atingiu a maturidade. Então, ele é um baritonino e futuramente poderá ser um baixo. Tá ok? E o Gabriel Araújo, também de 16, conseguiu ali um Dó sustenido, que não teve qualidade. Um Fá sustenido 2 bom, Lá sustenido 2, Lá sustenido 2 bom. Um Si 2 também bom. Um Sol sustenido 3, Lá sustenido 3, um Si 3, um Ré sustenido 4, um Fá sustenido 4. Todas as notas, essas notas foram ótimas. Somente na classificação, nas notas da região do baixo ali, como o Dó sustenido 2, que perdeu a consistência. Então, ele, com certeza, deve ser um tenorino. E o tenorino, que é a classificação vocal masculina juvenil, da categoria chamada voz branca, mais aguda. Essa classificação faz parte dessa faixa etária aí, 17 anos abaixo da fase adulta. Tá ok? Com certeza, ele será um futuro barítono, talvez um tenor. Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Esta foi a minha análise. Agradeço de coração por vocês ter sempre dado força e ter sempre compartilhado comigo o nosso trabalho. E que possamos crescer mais juntos, pessoal. Atingir até os 11 mil inscritos. Tá bom? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.